Hospedando Anjos Sem Saber Primeiro Soprano Trio Talvez existam coisas que eu não entenda Mas mistérios existem e por isso eu preciso ter fé Pois às vezes hospedamos Anjos Sem Saber Eu sei que existe um lugar onde vamos voar Mas alguns dizem que Deus não existe E que um tolo eu sou Talvez existam mais além do que vemos Quem é este estranho ao seu lado Não o despreze, não seja cruel Pois às vezes hospedamos Anjos Sem Saber Lutas no coração e na bênção Lutas no coração e na bênção Pois ficamos presos ao mundo Não sabendo como agir Enquanto isso no céu Pois hoje os reunidos Levam todos os nossos anseios A Cristo Senhor Talvez a Deus Antes de Deus Antes de Deus Anjos Sem Saber Anjos Sem Saber Anjos Sem Saber Cuidam Buscam Amam, ouvem, ajudam, protegem, esperam. Anjos cuidam, buscam, amam, ouvem, ajudam, protegem. Esperam, anjos cuidam, buscam, amam, ouvem, ajudam. Amam, protegem, esperam. Um novo lar, deixa eu segurar sua mão, levá-la ao cana, e Deus o guiará ao novo lar. Amam, ouvem, ajudam. Amém. 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 Amém.